Olá, galinha! Tudo bem com vocês? Então, vocês lembram do Cal que eu gravava no meu canal Games? E vai lá! Pra quem não sabe, meu canal Games se chama Mundo da Sofia Games. Pessoal, o Cal me mandou mensagem e eu vou ler pra vocês a mensagem. E se vocês querem ver o que o Cal vai falar, não se esqueça de dar like, se inscrever no canal. Ah, não se esqueça de dar like, se inscrever no canal, não se esqueça de dar like, se inscrever no canal. Tá, aqui. Oi, Sofia, esqueceu de mim? Ha, 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 ha. Então, eu voltei. Grave para a sua galerinha do YouTube falando que eu voltei. Com certeza já estou gravando pra vocês, né? Pera, deixa eu ver, ele mandou outra. Tem um desafio para você. E o jogo já começou. Você terá que achar as três letras do meu nome. C, A, L. Cal. Boa sorte. Você tem cinco minutos para achar todas as letras. Vou dar um áudio pra ele. Ih, estou com medo. Tá. Então, Cal, os cinco segundos, os cinco minutos já começaram? Os cinco minutos começam em três, dois, um. Gente do céu, já começou. Vou procurar. Vou procurar as três letras do nome do Cal. Ai, gente, estou com medinha ali, ó. Estou com medinha ali. Está muito escuro, não? Achei. Achei a letra A, pessoal. Não, mas que A feio, hein? Vou falar mal da letra do Cal. Se eu achar, eu vou falar com ele, né? Vou deixar aqui em cima da mesa, ó. Letra A. Vou deixar aqui no meinho. Vamos procurar. Minha irmã está conversando aqui. Então, vou falar baixo aqui, para não atrapalhar ela. A caixa da Priscila não estava assim. A caixa da Priscilinha estava destampada. Eu lembro. Deixei a tampinha aqui da última vez que pus a ração para ela. Ah, gente, para quem não sabe, eu comprei um cachorrinho. E o nome dele é João Paulo, gente. Desconfiei. João Paulo também está igual um doido aqui cheirando. Ah, João Paulo. Parabéns. Isso é dizendo onde que estava a letra do Cal. Mas eu tenho que correr, porque já está acabando os cinco minutos. Vou correr lá para dentro. Só falta a letra L para terminar. Calma. Aqui, letra C. A, K. Então, vamos procurar o L. Gente, será... Será que está ali na escada? Porque com certeza eu acho que não está lá. E se tiver lá a letra L, eu não vou lá. Porque ela está muito escura. Gente, a letra L! A letra L! Tenho que correr lá e falar com o Cal que eu consegui encontrar a letra L. Vou falar. Vou encerrar os cinco minutos aqui no meu telefone. Ai, faltava três minutos ainda. Então, vou falar com ele. Cal, já encontrei as três letras do seu nome. Onde posso deixar para você pegar? Gente, já respondeu já. Está digitando. Quando eu tiver mandado, eu vou estar com vocês. Pessoal, o Cal já mandou duas mensagens. Vou ler a primeira. Parabéns, Sofia. E os cinco minutos não acabaram. Faltaram três minutos ainda. Parabéns. Agora vamos ler a segunda. Sofia, pode deixar a letra do meu nome na varanda que eu vou pegar. E vou deixar uma coisa para você de presente lá. Vou falar. Tá bom, Cal. Muito obrigada. Tem hoje assim, ó. Pronto. Agora vou deixar ela lá na varanda. E o Cal falou que vai pegar. E vai deixar uma surpresa para mim. Então, vamos pôr aqui. Olha, gente. Meu pai chegou. Vou deixar aqui, ó. C, A, L. Isso aqui é as coisinhas de Priscila. Que deixa aqui porque João Paulo come, né? A Priscilinha aqui. Oi, gente. Tudo bem com vocês? O Cal chegou aqui e eu vi ele, pessoal. Ela viu o Cal. Então, eu vou esperar um pouquinho. E quando o Cal já tiver mandado mensagem, falou que já deixou a surpresa lá, eu conto com vocês. Gente, o Cal falou assim, manda mensagem. Sofia, já deixei a surpresa para você lá. Pode ir. O que será que ele deixou para mim? Será que ele deixou as letras lá? Vocês não vão acreditar o que ele deixou para mim. Olha isso aqui, pessoal. Bis. Um bis em cima do C. Um bis em cima do A. E um bis em cima do L. Ai, meu Deus. Eu vou agradecer o Cal muito. E ele deixou as letras aqui. Ele deixou as letras aqui. Eu vou guardar qualquer coisa se ele quiser vir aqui pegar. Gente, mas o Cal ficou muito bonzinho de repente. Ele me deu três bis. Gente do céu. O Cal ficou bonzinho de repente. Nunca vi isso. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, inscreva-se no canal. Um super beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Foi muito legal. Morde, gente. Gente, mordidona. Tá acabando com o meu chocolate aqui. Ô mãe, tá acabando com o meu chocolate. Tchau, tchau.